Xbox diz que quer trazer o Game Pass para a Nintendo e para outros consoles como Playstation. A Nintendo está planejando lançar um Nintendo Switch Micro em fevereiro de 2024? GTA Trilogy se tornará grátis para os assinantes? Tudo isso e muito mais do Coelho News de hoje, então olá meus amigos! Eu sou o Coelho no Japão e esse é o nosso quadro de terça, quinta e sábado aqui no canal, onde você fica informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo. Então já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão e ative o sininho de notificações para vocês não perderem esses e outros vídeos. Antes de a gente começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a ROX. Energy for Players! Ah, esse aqui é tão cheiroso! ROX é o primeiro energético em pó do Brasil e é perfeito para quando você precisa de uma energia extra para ficar ligadão ali quando você está jogando, ou no meu caso, quando eu estou numa época muito atribulada de eventos, tenho que trabalhar até tarde ou focar na hora de estudar. Um diferencial muito legal é que essas fórmulas não contêm adição de açúcar, são de baixa caloria e contêm somente ingredientes saudáveis. Vocês podem usar também o cupom COELHO para poder pegar mais 15% de desconto. Eu prometo vocês que é uma delícia e eu recomendo demais tomar com leite e um pouquinho de gelo também. Se você ainda não tem o seu ROX e coelho no Japão, não tem tanto estoque, mas assim sobrando, hein? Opa, esgotou, galera! Quem comprou o ROX e coelho no Japão comprou, quem não comprou, aí dá uma olhadinha no site para conhecer os outros sabores deliciosos que eles têm. Os links da ROX e o cupom estão aqui na descrição. Amigos, esses rumores de um Nintendo Switch Mini ou um Nintendo Switch Micro voltaram à tona recentemente por causa de um perfil no Twitter que costuma encontrar patentes, analisar as possibilidades ali no mercado. Ele acabou sendo um pouco conhecido pelas suas teorias e análises ali dos vazamentos, né? O nome desse perfil é Nash Widow e, na verdade, cara, essas coisas que ele está comentando e juntando essas informações datam desde 2016. Olha que interessante, isso aqui é uma matéria de julho de 2016, antes mesmo do Nintendo Switch sequer ter sido anunciado. Uma nova patente da Nintendo mostra um console portátil com som 3D. E aí tem aqui a imagem desse console da Nintendo que, de fato, parece ali uma versão só da parte de baixo de um Nintendo 3DS. Também, claro, lembra um pouco o Nintendo Switch ali, né? Como se ele tivesse os Joy-Cons ali. E ele tem esses sons 3D nas duas laterais. Antes ainda dessa patente aparecer, em 2014, dois anos antes disso, existia essa patente que havia sido publicada de um outro console, também portátil da Nintendo, que pudesse ser trocado ali os seus analógicos por D-Pads, né? Aquele direcional digital ali em formato de cruz. E trocado também por outras coisas, que é mais ou menos o conceito do Nintendo Switch com Joy-Con, né? De você trocar, tirar o Joy-Con, substituir, colocar até outros tipos de controles ali na lateral do Switch. Aí, há um tempo atrás, um pouco mais recente, já depois do Nintendo Switch, a Nintendo patenteou uma forma de diminuir o tamanho dos botões ZRL e alguns outros botões de ombro também, de uma plataforma que parece bastante com o Nintendo Switch ali na imagem da patente, né? Nessa nova patente, o ZL e o ZR, que normalmente ficam aqui atrás dos botões de ombro ali no Joy-Con, eles estariam alinhados, todos eles na lateral. Em vez de estar um atrás aqui, todos eles ficam aqui, um desse lado, o ZL aqui logo na lateral e a mesma coisa ali. Isso faria o videogame ficar um pouco mais compacto do que o Nintendo Switch Lite, um pouco mais fino, né? E poderia também diminuir o tamanho ali dos controles, até porque o tamanho dos botões de ombro é diminuído também. Isso aqui é uma patente que a Nintendo tinha feito. Isso tudo vai se juntando em uma imagem que parece que a Nintendo estava planejando, ou pelo menos em algum momento planejou, de uma versão ainda menor do que o Nintendo Switch. Não se sabe se faziam parte ali de um projeto de um possível sucessor do Nintendo 3DS, mas tem mais ainda, tá? A Nintendo também havia patenteado um novo sistema de refrigeração para os portáteis, né? Para você ter um console ainda menor e tendo a mesma potência, você precisaria de um chip que ou fosse mais eficiente, ou fosse o mesmo, só que funcionasse em um clock um pouquinho maior, e aí por isso ele ia esquentar um pouco mais também, obviamente. Então o sistema precisaria ser mais refrigerado. Então o sistema poderia ser mais poderoso também, mas precisava de um sistema de refrigeração também. Além disso, surgiram imagens de outras patentes da Nintendo, de um videogame com flip ou com uma capa que você podia acoplar na frente dele, para proteção ou um tamanho menor que você pudesse colocar no seu bolso e não ficasse amassando ali os controles e tudo mais. Então todas essas patentes, quando você junta elas, de acordo com essa teoria, que acabou ganhando muita popularidade ali na internet, acabava dando a entender que existia um projeto, ou que talvez ainda exista um projeto, de um Nintendo Switch ainda menor para ser lançado pela Nintendo. Então temos cinco patentes aqui. Alteração da posição do botão R e do ZL, para em vez de ficar na frente e atrás, ficar em todos em uma única linha, facilitando ali o console ser menor e mais fino também. Alterar a posição dos botões Home e dos botões de captura, naquela outra imagem de patente. Um novo sistema de parafusos também, que permite um sistema mais compacto, uma capa protetora, como eu acabei de mostrar para vocês, e um novo sistema de refrigeração também mais compacto para esses consoles. E como se trata de fato de patentes que existem, e são oficialmente registradas pela Nintendo, surgiu ali uma teoria que muita gente começou a pensar, poxa, isso aqui realmente faz bastante sentido, e acabou ganhando bastante tração e gerando bastante discussão ali na internet. Um console como o Nintendo Switch, só que em vez de ser grosso como o Nintendo Switch Lite, fosse menor e que coubesse no seu bolso, assim como o Nintendo 3DS. Uma capa protetora removível com imãs, para ser útil para um console mais portátil, uma bateria com uma duração um pouco maior, a telinha de repente um pouco menor, aceita cartuchos, e aqui ele começou a mais ainda teorizar em cima disso, de que seria lançado em fevereiro de 2024, baseado ali no timing de lançamento da Nintendo, e também custaria 50 dólares a menos do que o Nintendo Switch Lite. Agora, isso quer dizer que de fato a Nintendo vai fazer isso? Eu vou dar a minha opinião. Olha, eu acho que não. Como eu já falei em outros vídeos para vocês aqui, cara, quando a gente vê uma patente se tornando pública da Nintendo, ela publicando essa patente para todos poderem ver, normalmente são de produtos que eles não se preocupam mais em manter segredo, ou seja, são produtos que ou eles desistiram, ou simplesmente colocaram uma patente para alguma coisa muito futura, ou para misturar algum processo que eles já utilizam, melhorar algum processo em algum produto que já seja atual, mas assim, juntando todas essas coisas aqui, eu não acho que faz tanto sentido a gente achar que só porque existem essas patentes, juntando todas elas, significaria que vai ser lançado um novo produto. Então, apesar dessa discussão estar acontecendo na internet, eu particularmente acho que não faz muito sentido, tá? Eu acho que faz muito mais sentido a Nintendo manter no mercado o Nintendo Switch que ela já tem, e introduzir um novo console eventualmente, mantendo fortes vendas do Nintendo Switch, e forte interesse aqui das pessoas, sem precisar necessariamente lançar o modelo Mini. Mas, eu não acho também que essa teoria é completamente maluca, existem já casos da Nintendo ter lançado videogames ainda menores, videogames Minis ou com menos funcionalidades, depois que a Nintendo introduziu novas gerações dos seus consoles, como foi, por exemplo, o caso do Wii Mini. Quem se lembra dele? Era um console bem mais compacto, era um Wii que não acessava a internet, tinha uma série de limitações, era mais bonitinho, era vermelhinho desse jeito, gostei bastante dele, era uma caixinha, né? Você apertava o botão, ele abria, você colocava o disco dentro dele, igual como se fosse um videogame antigo, e ele era mais antigo também. Acontece que esse videogame não teve grandes vendas, né? Então, eu não sei qual seria o interesse da Nintendo em tentar apostar isso de novo, porque uma outra vez que a Nintendo fez isso também, foi com o Game Boy Advance, né? Que eles fizeram o Game Boy Micro, com uma telinha bem pequenininha, o tamanho como de um cartão de crédito, ele era grossinho, mas era muito bonitinho, é meu sonho de consumo comprar um bichinho desse aqui, mas também não teve uma adesão muito grande, não teve muitas vendas. Por causa disso, baseado no histórico, eu não acho que faz sentido a Nintendo querer apostar novamente em uma coisa assim, em lançar um videogame ainda menor do Nintendo Switch, sendo que ele já tem o Nintendo Switch Lite no mercado, e sendo que as linhas atuais de Nintendo Switch já são populares o suficiente. Então, essa conversa que está rolando na internet, eu particularmente não acho que a Nintendo está colocando no mercado um novo videogame da mesma família do Nintendo Switch, só que reduzido por um preço menor. Eu acho que faz mais sentido, sei lá, daqui a um ano, ela de fato reduzir os preços dos videogames que a gente já tem. E essa teoria de que vai ser lançada em fevereiro de 2014, eu também acho meio sem pé nem cabeça, não acho que nada disso vai acontecer, mas com a Nintendo nunca se sabe, tudo é uma possibilidade, vai que eles acabam lançando. Quero saber o que vocês acham disso, vocês acham que eles vão lançar ou não? Deixa pra mim aqui nos comentários. Falando em lançar ou não, cara, tem um papo que a gente já viu que havia interesse no passado, já houveram alguns e-mails, né, entrevistas onde os executivos, eles chegavam a comentar isso, e novamente aconteceu, cara. A Xbox reiterou o interesse em levar o Game Pass para a Nintendo, e também todas as outras telas, incluindo plataformas como o PlayStation, cara. Eles falaram isso com todas as letras. Agora, será que sai? Será que a Nintendo aceitaria ter o Game Pass full, completo no Nintendo Switch, ou numa plataforma da Nintendo? Eu acho que isso depende da Nintendo, mas é muito interessante essa discussão, e a Microsoft até hoje, cara, em 2023, final de 2023, continua insistindo nessa mesma conversa. Eles falaram o seguinte, a Microsoft e o Xbox já mencionaram em várias ocasiões como desejam tornar os jogos mais acessíveis do que nunca. E durante uma recente aparição no Wells Fargo, TMT Summit, no início dessa semana, que foi um evento, o CFO é o cara que tem a grana ali, né, o CEO é o cara que cuida da parte executiva, de estratégia, de gestão da empresa, e o CFO cuida das finanças da empresa. O F é disso, né? E esse cara reiterou isso, ele disse o seguinte, a missão é levar experiências originais da empresa, bem como o seu serviço de assinatura, para todas as telas que podem jogar. Isso significa Smart TVs, isso significa dispositivos móveis, e isso significa que teríamos considerado como concorrentes no passado, como PlayStation e Nintendo. Então a gente vê a Microsoft aqui, indo para um caminho, onde ela quer, ao mesmo tempo, ser uma produtora de console, uma produtora de hardware, né, uma platform holder, assim como a Nintendo tem com o Nintendo Switch, né, e os seus jogos, assim como a Sony tem também com o PlayStation 5, e os seus jogos, e a Microsoft tem com o Xbox, mas ao mesmo tempo, ela quer ser uma espécie de third party também, assim como é a Ubisoft, assim como é a EA, e os seus jogos que ela produz, não ficarem apenas na sua plataforma, mas serem colocados também nas outras plataformas, e isso gera algum tipo de discussão estratégica, né, porque atualmente, a gente até tem vários jogos dos estúdios da Microsoft no Nintendo Switch, como New Super Lucky's Tale, Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, tem alguns jogos como o 017 GoldenEye, né, que hoje em dia, a versão de Nintendo 64 está sobre os direitos da Microsoft, eles deixaram trazer para o Nintendo Switch, Bungie Kazooie também, inclusive o Bungie também foi para o Smash, né, entre vários outros games que estão nas outras plataformas, e depois de ter comprado a Activision Blizzard, a Microsoft, ela continuou prometendo que vai trazer Call of Duty, né, nas plataformas da Nintendo e também Playstation, firmando até um acordo de 10 anos, para que isso continue acontecendo, então, esses jogos que, tecnicamente, se fosse a Nintendo fazendo, ia sair apenas para a Switch, ou Playstation fazendo, ia sair apenas para o Playstation 5, a Microsoft fazendo, vai sair para todas as plataformas, então, ao mesmo tempo que a Nintendo e a Sonic, querem isso, quando começa a falar de um serviço como o Game Pass, né, que a pessoa, ela vai pagar uma assinatura, e ela vai ter acesso a todas essas coisas, que, de outra forma, as pessoas iam ter que comprar diretamente, passa a, talvez, não ser tão interessante assim, porque, em vez da Sony ganhar aquela venda do Call of Duty, lá no console dela, ela vai ganhar uma pequena parcela ínfima, da assinatura do Game Pass, feita no Playstation, de repente, mas, e se a pessoa, ela fez essa assinatura do Game Pass, dentro de um Xbox, ou no site, aí a Playstation vai ter que fornecer esses jogos do Game Pass, mas não vai poder ganhar por essa assinatura, esses acordos, né, ficam cada vez mais complexos por causa disso, então, a gente sempre fica se perguntando, será que é estratégico para a Nintendo ter um Game Pass ali, dentro do seu videogame, será que é estratégico para a Sony, será que a Microsoft vai conseguir fazer isso, cara, interesse, não falta, é isso que eles querem, tem em todos os lugares, nas televisões agora, a gente está vendo isso acontecer também, nos celulares isso já tem há algum tempo, né, agora, se isso viesse de fato, eu ia particularmente adorar, obviamente, eu acho que ia ser bom para todas as pessoas, né, mas, sinceramente, eu acho muito difícil, mano, não acho que a Microsoft vai conseguir, pelo menos, essa proeza, mesmo despejando um caminhão de dinheiro ali na Nintendo, ou na Sony, até porque, a Nintendo e a Playstation, eles precisam sobreviver a longo prazo, e eu não sei se isso seria estratégico a longo prazo, mas, eu posso estar errado, o que vocês acham disso? Deixa para mim aqui nos comentários. Agora, amigos, essa é uma notícia muito relevante para todos os donos de consoles, cara, porque a gente tem a GTA The Trilogy no nosso Nintendo Switch, né, dá para jogar, tem no Playstation, e é uma versão um pouco cara, né, a gente sabe que, de vez em quando, entra em promoção ali pela metade do preço, R$150, mas esse aqui é um jogo de R$299, né, um jogo full price mesmo, e que inclui três jogos muito amados, que é GTA 3, GTA Vice City, e o GTA San Andreas. Agora, você é um assinante da Netflix, você não vai mais precisar pagar, para poder jogar a GTA Trilogy, pelo menos, não no seu mobile, tá, porque, para o mobile, talvez esse que você esteja assistindo, esse vídeo aqui agora, vai ficar completamente gratuito, jogar a GTA The Trilogy, para os assinantes da Netflix, olha que matéria legal, aqui do Felipe Vinha, para o tech tudo. Grand Theft Auto The Trilogy, Definitive Edition, será lançado na Netflix, dia 14 de dezembro, para usuários de Android e iOS. A compilação de games da série Rockstars, chega para download, sem custo adicional, para os assinantes do streaming vermelho. Quem baixar, vai poder ver as versões remasterizadas, de GTA 3, GTA Vice City, e GTA San Andreas, todos com gráficos renovados, e controles otimizados, para mobile. Cara, isso é gigantesco. Atualmente, existe essa plataforma ali dentro da Netflix, para mobile, que você consegue jogar uma série de jogos, que são muito bons. Só que pouquíssima gente usa isso. E a própria Netflix, já comentou sobre isso no passado, que eles não estão fazendo um grande marketing ainda, que eles sabem, que muitas pessoas sequer sabem, dessa possibilidade, né? Mas, parece que esse momento, vai mudar a partir de agora. Porque quando eles trazem um jogo, desse calibre, é um jogo muito querido, que é muito vendido também, nas plataformas, e é um jogo recente também, isso significa que eles estão investindo, porque eles querem que as pessoas, comecem a realmente jogar, ali nas suas sessões da Netflix. Então, se você queria ter a possibilidade, de jogar o GTA The Trilogy, on the go, igual o Nintendo Switch faz, agora você vai poder, através do seu celular, se você gosta de jogar no celular, obviamente, né? Porque tem gente que não gosta. Eu, particularmente, prefiro os controlezinhos físicos mesmo, né? Mas dá para comprar também, um controle físico aí, para o seu celular, conectar ali na televisão. Existem meios, né? Para poder jogar, um jogo de 300 conto, mano, para uma assinatura que você já tem, eu acho que vale a pena fazer essa exceção aí mesmo, se você não seja um jogador mobile, né? Mas e aí, o que você acha disso? Deixa para mim aqui nos comentários também. E para a gente fechar, amigos, duas notícias muito legais. Eu, particularmente, fiquei maluco com essa aqui, cara. Beyond Good and Evil, 20th Anniversary Edition, foi anunciado oficialmente, mano, Beyond Good and Evil é absolutamente um dos meus jogos favoritos da geração, GameCube, Playstation 2 e Xbox. É um jogo magnífico da Ubisoft, cara, e que eu acho que é uma experiência que, para aquela época, era muito diferenciada, e eu até diria, à frente do seu tempo, tá? Tanto que tem coisas que eles nem conseguiram executar nesse jogo, e há anos vocês ouvem eu falando, que eu sou muito ansioso para saber mais sobre Beyond Good and Evil 2, que é um projeto megalomaníaco ali da Ubisoft, que ela está há muitos anos desenvolvendo, eu acho que se tornou, bateu o recorde do jogo que está há mais tempo em desenvolvimento, está meio que num development hell, né? Que o pessoal fala, que é quando ele não sai do lugar, parece que o projeto, mas eles continuam trabalhando, aí mudam as equipes, mudam as ideias, e o projeto nunca para, né? Mas também nunca lança, né? Tem muitas ideias novas aí para Beyond Good and Evil 2, mas aí vocês vão entender porque o hype disso, a partir desse momento, quem não jogou esse jogo, que era magnífico em sua época, eu estou louco para poder revisitar ele, e saber se ele continua bom hoje em dia. Ainda não temos uma data de lançamento ou um preço, mas talvez a gente veja um trailer desse novo jogo, agora na The Game Awards, né? O que se espera no dia 7 de dezembro aqui, olha só. Mergulho no maravilhoso mundo de Hillis, com o repórter de ação Jade, para investigar os misteriosos ataques alienígenas, ao lado de personagens coloridos, como seu tio adotivo, Paige, que é esse porco aqui que anda com ela, cara, ele é muito maravilhoso, eu adoro o Paige, mano. Embarque nessa aventura épica em até 4K, 60fps com resolução aprimorada, obviamente não vai ser assim no Nintendo Switch, né? Porque ele não tem suporte a 4K, mas no PC vai ser assim. gráficos, controle e áudio, além de novos recursos de salvamento automático e salvamento cruzado, ou seja, vai ter cross save também. Independente da plataforma que você jogar, você vai conseguir levar o seu save para lá, o que é sempre muito bem-vindo. Vai ter uma nova caça ao tesouro em Hillis, cara, para a gente descobrir mais sobre o passado de Jade, que eu fico muito empolgado, quero saber mais sobre aquele mundo que é tão interessante. Coloque as suas habilidades à prova graças a um novo modo de speedrun e conquistas atualizadas. E saiba mais sobre o desenvolvimento e os segredos do jogo na galeria de aniversário, isso também me interessa bastante. Tá aqui um pouquinho da gameplay do jogo, para quem não conhecia, né? Você tem um hovercraft que você utiliza para poder navegar ali no mundo e você pode fazer upgrade nele, eventualmente ele começa a voar um pouco também, ele ganha tiro, cara, é muito, esse jogo é muito legal, pelo menos era na sua época, né? Vamos ver como é que vai ser essa nova versão aí, remasterizada. Tô louco para poder jogar. Comenta aqui embaixo, cara, quem foi que jogou Beyond Good Day Niveau, se vocês concordam comigo ou não, porque eu fiquei completamente apaixonado nesse universo na sua época e eu quero saber se eu sou o único ou se as outras pessoas que jogaram gostaram muito também, então comenta aqui embaixo. E essa aqui é muito boa, mano. A Nintendo queria um Ganondorf sexy, de propósito. Vocês devem ter visto muitos comentários na internet sobre o Ganondorf, né? Que ele tá muito sensual e tudo mais. E isso foi absolutamente proposital. Os desenvolvedores do Tears of the Kingdom deram uma entrevista e disseram que eles tinham a intenção de fazer um Ganondorf um personagem atraente. Eles falaram o seguinte, fomos meticulosos no seu rosto e corpo, parecendo robusto e sexy ao mesmo tempo. Olha só. Quem concorda, deixa o like, hein? As roupas e acessórios em Ganondorf foram escolhidos com muito cuidado, com a ideia de que ele deve demonstrar uma forte sensação de beleza e bom gosto para demonstrar dignidade e inteligência como esperado de um rei. O designer não queria um aspecto muito violento. Conseguiram cumprir o meu desejo de o fazer parecer incrivelmente malvado e ao mesmo tempo elegante o suficiente para homens e mulheres se apaixonarem por ele. É, meus amigos. Aquelas tirinhas lá, né? Do Link completamente, né? Saindo sangue do nariz e a Zelda também ali, ó. Os dois completamente apaixonados ali pelo Ganondorf foi confirmado pelos próprios desenvolvedores que era 100% proposital quando é que a Nintendo não faz uma parada, né? Nintendo não dá ponto sem nó quando se trata de Mario ou de Zelda, né, amigos? Eu achei muito curiosa essa entrevista aqui. Eu precisava trazer isso aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado porque esse foi o Coelho News de hoje, meus amigos. Nosso quadro que sempre fazemos às terças, quintas e sábados para poder trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre esse universo de games que a gente tanto gosta. e poder estar junto aqui trocando essa ideia. Então muito, muito obrigado por estarem sempre aqui às terças, quintas e sábados. Se vocês curtiram, já deixa o likezão aqui no vídeo e clica nesse botãozinho branco aí, cara. Você vai ver que ele vai se transformar, vai fazer uma animaçãozinha nova super legal e você fica inscrito aqui no canal Coelho do Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo do Nintendo. Não se esquece de ativar o sininho de notificações também para não perderem os outros vídeos aqui no canal, tá bom? Lembrando, meus amigos, que estou na CCXP e vou estar no stand do Outback hoje, quinta-feira, dia 30, das 14 às 16 horas. Então eu espero vocês lá, tá bom? Bora dar um abraço. Quero muito encontrar cada um de vocês. Avisem as pessoas, cara. Se vocês conhecem alguém que está vindo para a CCXP, manda uma mensagenzinha para elas para eu poder encontrar elas, tá bom? No dia 3 às 18 horas também, lá no palco Creators. Tem que entrar no site da CCXP ali para poder se registrar ali porque é um processo interno deles. Esse do Outback não precisa, só chega lá, beleza? Eu espero vocês lá, hein? Quero muito agradecer os membros aqui do canal Coelho do Japão que me ajudam tanto nessa jornada aqui do YouTube e eu fazer esse trabalho tão bacana que eu fico tão feliz quando eu encontro vocês e vocês falam que curtem muito. Tamo junto, meus amigos, de verdade mesmo. Ah, me segue nas redes sociais lá, arroba Rodrigo Coelho Cê, principalmente no Instagram. Estão soltando uns spoilers lá, está acontecendo coisas muito legais. Então me segue lá, é arroba Rodrigo Coelho Cê. É o mesmo arroba também lá no Twitter e no TikTok. Dá uma olhadinha nos links da Rocks aqui na descrição. É o que está mantendo a minha energia aqui na CCXP, mano. São 2h41 da manhã e amanhã eu acordo às 6h da manhã, pois é, para poder encontrar lá e fazer uma série de trabalhos ali para fazer a cobertura do evento para vocês, tá? Então, muito obrigado a todo mundo que deixou o like aí. Muito obrigado a todos vocês que estão nos grupos de promoção que eu tenho ajudado muita gente por lá e que deixam favoritado aí o link da Amazon coelhenojapon.com.br Amazon para dar aquela moral quando vocês forem comprar aí na Amazon ou entrar pelo link afiliado. Então, favorita aí, ó. coelhenojapon.com.br Amazon, beleza? Dito isso, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Sejam sempre gentis com as pessoas porque isso sim é o mais importante de tudo. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima. Valeu!